Galera, abrindo mais um Surf Report 5W aqui na praia da Macumba, vambora começar o vídeo? Hoje o melhor pico da praia sem dúvida foi a 5W, foi o que estava mais consistente na hora que a maré secou lá para as 11 horas O restante da praia estava bem difícil, ondas pequenas, sem força e bastante cheio lá para 2 e 3W na farofa, estava impraticável Mas aqui na 5W até que estava legal O mar está com água escura ainda, continua bem escura a água, mas a temperatura está boa, pouco suja a praia com plástico Não tem muito detrito na areia, ainda resquício do carnaval Bom, a gente já está se afastando da lua nova, as marés estão perdendo a força Amanhã a maré vaza ao meio dia, uma variação pequena de maré Semana que vem não vai ter maré, praticamente não vai ter variação E a previsão é de algumas ondinhas, tá gente? Amanhã é que o mar vai estar bem pequeno Mas lembrando aí, para a gente sempre respeitar os locais e as locais, né? Super importante preservar a fauna e a flora Aqui na casuarina também tinha umas marolinhas Que na parte da manhã, à tarde já não tinha mais nada A maré encheu às 6 horas E enfim, não tinha mais onda não Na tarde não tinha surf Galera, aproveitar e vamos encerrar o vídeo Vamos falar logo dos dados físicos do mar Lembrando de deixar o like Se inscrever no canal E no finalzinho do vídeo Tem um resumão aí Das condições do mar de hoje, tá? Amanhã vai estar mais marola que hoje Lembrando que o mar está baixando, galera Então se alguém quiser vir surfar aí amanhã Prepara para encontrar o mar bem pequeno Talvez nem tenha onda, tá? Bom, bora falar dos dados físicos do mar E hoje nós tivemos uma ondulação de sul Com um período de 10 segundos, tá? Tamanho de meio metro no máximo E intensidade também chegando aí a 200, 250 joules Bem fraquinha, né? E essa ondulação de sul amanhã está virando para sudeste, tá? O vento estava marcando no surf guru terral Vento norte Mas na praia estava parado E uma leve brisa de sul Ao contrário do que estava marcando no guru, né? Mas é isso E a gente já está aí na... Caminhando aí para a lua crescente, né? E a maré está começando a variar menos Hoje amanheceu o dia com a maré cheia Foi baixando Às 11 horas a maré secou Tornou a encher às 18 horas da tarde Uma variação aí razoável de maré Mas está acabando Nos próximos dias Vamos ter pouquíssima maré Galera, é isso Eu vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço Não esquece de deixar o like, valeu? Final do vídeo, o resumão Das condições físicas do mar E vamos ver como é que fica amanhã Valeu? Um abraço para vocês Bom domingo aí Aloha! Tchau Tchau Tchau